Vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu Acabei com o Guamani Johnny, então manda viu Fael Vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu Ah, vem aqui pegar um presente pra você no saco do Papai Noel Vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu Vem cá tromba do leléu, vem cá tromba do leleu, vem cá tromba do leleu Posso apanhar pro Kant, só que não pro Samuel Vem cá tromba do leleu, vem cá tromba do leleu Tente presente pra você no saco do Papai Noel Vem cá tromba do leleu, vem cá tromba do leleu Hoje o mc Guimet mata o nego de banheiro Tchau, 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 tchau.